E aí 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 Ora, pois, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Game gameplay da PS4, estamos no Last of Us, eu vou vos mostrar a última fase que vocês podem escolher aqui, que é o interrogatório, vou jogar pela primeira vez que o interrogatório, sei que nós podemos fazer, ou seja, nós vamos batendo as pessoas e acho eu que interrogamos depois as pessoas para podermos abrir o cofre, quem abre o primeiro cofre ganha, vou jogar pela primeira vez, espero que seja engraçado, já vos mostrei os outros dois modos de jogo, agora vamos ver então este, ui, é o modo interrogatório, cá está, já fui lembrar no outro, e nem sei se isto é de todos contra todos, se não é, se é por equipas, faço-se a mínima ideia, mas pense se é por equipas, o mod online é muito interessante, isto é mais engraçado, claro, se vocês jogarem em grupos fechados com os vossos amigos, para não é-se muito mais engraçado, ora, então começa assim, está ali mais minha equipa, algo para apanhar aqui, ou já apanhar aqui qualquer coisa, ora, está aqui o Ghost Vodka, nem sei quem é, mas está um gajo mesmo à frente do Ghost Vodka, eu vou-me pirar para aqui, olha, agora está aqui assim o gajo, já te vi, já te vi, tiquem o gajo, só que você comece, está aqui, olha, já tienes um gajo, eu vou-me pirar para aqui, SC said, Por isso nós vamos matando os gás. Olha está ali um gás qualquer. Vou apanhar aqui mais umas coisitas. Há fuma. Onde há fuma há fogo. Mas bora manel. Ora o gás está para aqui. Eu nem vou apanhar nada. Olha aqui o gás. Para ouvir. Uniforme abatido. Olha aqui um gás. Uniforme abatido. Olha aqui outro gás. Olha aqui outro. Pumba. Pumba. Tá. Foda-se. Bora. Olha. Ah. Sou atingido. Mas foi muito fixe. Não é porque eu pego um ou dois. Foi muito nice. Ora. Comprar as balas mais lixadas. Ora aí. Estou eu. Tenho oito balas. Seja o que Deus quiser. Está aqui um gás meu em frente. Deve estar para ali. Não o vejo. Uou. Achas mesmo que eu vou despachar que é tudo de lixo. Chaval. Está aqui um gás. Estou a vê-lo no fundo. Aish. Grande tiro. Ach. Chaval. Estou de querer comida. Bora lá pá. É uma mãozinha abelhote. Está aqui uma mãozinha. Ah abelhote. Bem. Foi um sniper. Deixa agora. Deixa-me ver. Normalmente. Vamos ver o sniper. Eu vou de sniper. Ok meu. Estou pronto para ir. 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 Dava jeito era eu refundir-me em qualquer lado. Isto anda a snapar. Como se não houvesse amanhã. É que não dá com nada. Ora. Onde é que eles andam? Vou para o pé deles. Assim pelo menos eles cobrem-me. Acho eu. Oi. Ali um gajo. Aproveitar novamente. Já vem aqui dois. Olha aqui um gajo. Ah caralho. Foda-se. Cuidado. Toma. Quebra-o. Daí uma mãozinha ou a vodkas? Para aqui. Ajuda-me. Foda-me. Não. 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 Já está. Já está. A hora é que ainda está aqui em frente. TUMBAS TUMBAS Mete outra vez quando estiver vais ver TAU PIMBA Ah que caraças reload do caraças Eu não tenho balas, já estão TENHO QUE COMPRAR BALAS Três balas, não está melhor que nada Fonix, sei lá ver Estou quase morto Onde é que andam? 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 Não sei Então ali dois Estou quase morto Mas vare lá Mas vare lá Estou quase morto Eish! Levou um tiro assim do nada! Já estou lixado! Pumba! 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 Minha boca! Pumba! 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 Está limpo! Bem, vamos tentar mudar de arma a ver se vou a tempo. Agora já podemos, tanto nós quanto eles, abrir o cofre Agora já está, só um gajo do outro lado, vou tentar, pirar-me para o colo Ixi! Foda-se! Para isto pá! Aqui nem! Está claro! Os gajos estão a conseguir o nosso cofre Defendo o cofre, é o que eu vou fazer? Eu nem sei o que é, mas vou defendê-lo O que é o seu cofre? Não estou morto! Ufa! 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 Estou contigo! Tinha oito bolas, vamos lá ver o que a gente faz daqui a resto Ufa! 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 Ixi! Ufa! 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 Tem uma necessidade de abertura aumentada, ok Acho que é só mantermos ali que faz com que o golf abra Acho eu Não me percebi bem a cena do golf Ah Que um gajo Ah! Já me lixei Esses gays são bons, pa O que é que eu tenho? Bom, defende o cofre, ok, vou fazer, vou correr para aqui. Ih, que chatava, chaval. Combi não brinca. Pá, interessante, boa cena do cofre, interessante, mas não é bem o meu estilo de jogo. Pessoal, vamos ficar por aqui, espero que tenham curtido este gameplay aqui, modo multiplayer do Last of Us. Fiquemos então por este episódio, para a semana teremos então mais jogos do Last of Us, também a história, vamos fazer a história do jogo. Não se esqueçam de subscrever o canal aqui no Youtube, façam barra cccobi no Youtube, ou então também me adicionarem no Facebook e no Twitter, basta procurar também cccobi. Daqui é tudo, cccobi... Música Música Obrigado.